Aqui na saída de jogo do Vila Nova, depois desse empate por 1x1, estou aqui com o atacante Alisson. Alisson, ficou aquele gostinho de derrota que podia sair daqui com a primeira vitória fora de casa? Ah sim, fizemos um grande jogo, jogar aqui no ponto é muito difícil. O do Curitiba tem muita qualidade, mas infelizmente uma fatalidade ali, acabou acontecendo o pênalti, mas... Na pior das hipóteses, levamos um ponto. Saiu o atacante Alisson, estou aguardando aqui mais jogadores do Vila saírem, Paulo, para a gente poder falar. Aqui a gente está com exclusividade, aqui no gramado do Pouto Pereira, agora inclusive quase todos já foram para o vestiário, eles saíram todos juntos aqui, eu estou aguardando ver se sai mais um. Maravilha, obrigado Henrique, está se movimentando com o microfone das feras do esporte. Você saiu sentindo aí, o que está acontecendo? Primeiramente boa noite, não é a sequência de jogos, né? Foi um pouco pesada a perna, fizemos um grande jogo aqui, sabemos da força do Curitiba, que é uma excelente equipe, uma equipe gigante. Claro que pelas circunstâncias a gente queria ter vencido, mas não é de se jogar fora o ponto importante que a gente conquistou aqui. Era isso que eu ia perguntar justamente, foi um ponto fora de casa, mas um ponto com um gol no finalzinho da partida, em que o Vila poderia ter saído com a vitória. Ficou aquele gostinho de que poderia mais? Sim, com certeza a gente que deu os três pontos, fizemos uma grande partida, mas como eu disse, Curitiba é uma grande equipe, vencemos três partidas também nos últimos minutos, sabemos que a competição é aqui, então a gente não tem que lamentar, tem que agradecer esse ponto que a gente conquistou e pensar no Amazonas no próximo jogo. O que está faltando para o Vila ganhar fora de casa? Detalhe, a gente cresceu com a chegada do Luizinho, nitidamente estamos jogando bem, é o detalhe, a gente vai continuar trabalhando firme e pode ter certeza que vai vir a vitória fora de casa. Obrigado, Juan Cristian, vamos ouvir o Quinteiro aqui, Paulo, também, que ele está falando depois desse empate. Foi assim, Curitiba também é um time muito competitivo, em casa também é muito difícil, agora é descansar e pensar já em Amazonas. Quinteiro, o que está faltando para o Vila conseguir sair com resultado positivo fora de casa? Mais um jogo que o Vila tomou empate no finalzinho da partida. Ah, irmão, como eu falei aqui, matar o jogo, tem que concretar o jogo, sabe? Quando tem a oportunidade de matar o jogo, tem que matar o jogo. Mas feliz pelo desempenho e pela entrega do time, mas triste por outro lado, porque a gente merecia a vitória. Não, jamais, eu acho que tu viu, se tu viu o jogo, a gente sempre atacou, normal, tem vezes que tem que saber sofrer, o outro time também ataca, mas a gente, pô, triste por esse empate, mas feliz pelo desempenho que vem fazendo dentro e fora de casa. Está aí o zagueiro Quinteiro falando, o pessoal da assessoria está chamando ele aqui, os jogadores do Vila já foram todos para o vestiário, Paulo, depois desse empate doloroso para o Vila Nova em 1x1 aqui no Ponto Pereira. Obrigado.